Olá, amigos da Tubibó, sempre pra vocês mais um gameplay de Talking Tom Corrida do Ouro e hoje vamos melhorar o tom tradicional, o nosso primeiro gatinho aqui do game ao máximo. Olha, ele até que tá com uma notificação em cima dele ali, pois a gente pode estar melhorando ele. Vamos inclusive colocar no primeiro cenário do jogo, que no momento que eu estou jogando aqui pra vocês está atualizado pro cenário do Faroeste e vamos lá então melhorar o tomzinho aqui ao máximo. A última coisa que falta é o imã, que é disparado o ponto forte dele. Então se você quer atrair ouro a você, você quer conseguir bastante ouro no jogo, ele é uma ótima opção, viu? Ele também tem ali um pouquinho melhoradinho a questão das barras duplas e o ponto fraco dele é a duração do avião. Vamos lá melhorar? Show de bola! Tomzinho melhorado ao máximo, galera! Vamos então agora aí fazer um gameplay com ele e vamos ver se realmente dura bastante. E aí o imã dele. Vamos lá, Tomzinho! Bora pegar esse guaxirinho safado! E galera, o que vocês acham desse tom tradicional? Vocês gostam dele? Eu gosto muito, acho ele muito fofinho. Ele tem uma cara de bebezinho, né? Dá vontade de apertar ele ali. Mas vai dizer, é muito fofinho, olha, é muito bonitinho, né? Parece uma criancinha fofinha mesmo. Mas galera, comenta aí o que vocês acham dele melhorado ao máximo? Vocês gostam dele? Vocês acham ele um dos melhores personagens? Cara, eu acho ele um personagem bem legal de se usar e que vale a pena ser considerado. Porque essa questão de ele durar bastante o imã é muito útil, viu? Muito útil mesmo. Você ficar atraindo o ouro até você. Aí, às vezes, você pega o poder, por exemplo, de 2x de ouro e você ficar atraindo o ouro até você. Essa combinação faz com que você ganhe muitas barrinhas aí em pouco tempo. Bom, e você gosta que eu traga gameplays de tal que então Corrida do Ouro aqui pro canal? Então não esqueça de apoiar esse vídeo com o seu joinha, viu? Deixa aí seu gostei. E também compartilhe esse vídeo. Compartilhe no seu Twitter, Facebook ou melhor ainda, manda pro WhatsApp aí de algum amiguinho ou amiguinha que você sabe que curte jogar no celular. Olha só, peguei o imã aqui agora. Olha o quanto que vai durar, cara. Vai durar pra caramba. E o legal é que o imã é um poder que dura e é útil até quando você pega o jatinho, né? Então se você pegar o jatinho, você fica lá no ar e o imã vai coletando as moedas por você e você pode nem... não precisa nem jogar quando tá com o jatinho e com o imã. Você já pega o ouro e não precisa nem movimentar o personagem. Só que quando você pega o jatinho com esse tom aí, dura pouco, né? Olha só, agora que foi acabar o imã, cara. Dura pra caramba mesmo, né? Uma duração insana aí com o tom tradicional aí quando você pega o imã. Bom, galera, se vocês apoiaram esse vídeo com bastante gostei, e aí compartilhando bastante, eu posso trazer mais vídeos melhorando outros personagens ao máximo. Então já aproveita e fique ligadão no canal pra não perder os próximos gameplays, hein? Todo dia eu tô postando vídeos novos aqui no canal, então inscreva-se pra não perder mais nada, viu? Muito importante você estar inscrito no canal. E olha só o poder aqui de jatinho dele, que é o ponto fraco, que é o que dura menos. Olha só o quão vai acabar rápido, cara. E já acabou. Nossa, muito rápido, né, cara? Você nem fica muito tempo lá em cima, logo já tá descendo. Não esqueça de me acompanhar nas redes sociais, meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então dá uma olhadinha aqui embaixo naquelas informações adicionais pra me acompanhar nas redes sociais. E vamos lá agora nesse outro cenáriozinho aqui, pra gente ver como é que isso sai. E é muito bacaninha, ó, esse cenário todo verde e com ele com essa camiseta ali, verdinha, bem bonitinha, hein? Vamos lá, Tomzito! Boa, peguei o 2x ali, a gente ganha a pontuação bem mais rápido. Vamos lá, Tomzão! Nossa, agora que eu não tô precisando... Olha só o que eu sempre falo pra vocês nos vídeos. Quando tem dias que eu não ganho nada de cofre. Um dia antes de eu gravar esse vídeo pra vocês, eu não tava ganhando nada de cofre, tava ridículo. Aí agora eu tô ganhando ali que, meu, sobra, cês tão vendo? Ele excede a quantidade que eu posso ter. Bom, galera, mas eu vou ficando por aqui, então. Se vocês puderam ver, então, o ponto forte desse Tom é o imã, o ponto fraco é o jatinho, o aviãozinho lá quando ele fica no ar. Galera, confiram aí o vídeo que eu já fiz melhorando o rank ao máximo. O rank é o oposto do Tom aqui, que o rank lá, o ponto forte dele é justamente o jatinho. Quem não viu, dá uma olhada naquele vídeo, o rank, que é um cachorrinho muito fofo, que eu gosto demais também. Inclusive, é o meu personagem favorito até hoje. Mas, galera, agora sim, vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo esse vídeo, que eu ia me divertir muito aqui gravando pra vocês. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo aqui no canal Marcelo Souza F. Fui! 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 Fui!